Pode continuar, Serrano. Agora mesmo, senhor, considere isto como um favor, Homem-Aranha. Através de sua resistência, lhe consigo a chance de provar sua nobreza e coragem. Os atos de nosso inimigo são consistentemente nobres e corajosos. Quem dera que fosse possível dizer-nos o mesmo dos nossos. Esses caras são malucos. Se não fizeram alguma coisa, eu vou ter um filé de aranha. Desculpe, turminha. Meu nome não é Homem-Cobaia. É Homem-Aranha. Detenham-nos, meus cavaleiros. Ele não deve escapar vivo. Você deve ser o Homem-Aranha. Fomos enviados aqui para salvá-los. Legal. Chegaram em boa hora. Não vai nos dar desgosto, filho. Estamos arriscando nossos pescoços. Um pouco de gratidão seria bom. Acho que está na hora do plano B, pessoal. Vocês têm o plano B, não tem? Eu acho que isso aqui vai refrescar a cuca deles. É Bromley. Protejam-se. Eu agora sugiro que... Partamos. Eu disse uma leve explosão, Bromley. É isso que chama de leve explosão? Oh, comparado ao resto, o que eu posso fazer? E eu disse tempo suficiente para fugir. Karen, amor. Tivemos 8.7 segundos de sobra. Está perdendo a noção do tempo, querida. Com licença. Eu detesto o intro. Mas será que dá para andar mais depressa? E a noção do tempo. E a noção do tempo. Homem-Aranha, mundos separados, segunda parte. Coloque essa coisa no convés. Quanto mais cedo voltarmos ao subsolo, mais...